A Bienal Feira La Ad Defense & Security, realizada em abril no Rio de Janeiro, apresentou diversas novidades nos setores de defesa e segurança para os próximos anos. Um dos destaques foi o helicóptero modelo H.225M da Marinha, produzido no Brasil e equipado com modernos sistemas táticos de missão, feitos sob medida para a utilização da força. Considerado um dos projetos mais complexos já realizados pela Elibras, fabricante da aeronave, a versão única é estratégica para a indústria de defesa do Brasil. A expectativa é que a aeronave seja entregue à Marinha em 2018. Este helicóptero é a última versão mais avançada do contracto HXBM, contracto de 50 helicópteros, que foi assinado em 2008 no Rio, para três forças armadas, o Exército, a FAB e a Marinha. Ele é equipado com um míssil AM-39, Bloco 2, Modo 2. Toda a interface foi definida em conjunto com a Marinha. Desde o início foi realmente um trabalho que foi feito em conjunto com a equipe da Marinha brasileira, para ter certeza de atender as necessidades do cliente. A gente já está se preparando para receber esta aeronave. A diferença básica entre essa que a gente utiliza hoje em dia e a próxima aeronave, que ela é operacional, é a versão operacional, e ela vem equipada com mais sensores e armamento para atuar no combate na superfície, no mar. A gente tem visto aí principalmente nas medidas de apoio à guerra eletrônica, que é o que vem sendo mais difundido aí no mercado, que são os radares, a evolução dos mages, que são os sensores que recebem essas informações eletrônicas. Então, essa evolução, tanto no Brasil quanto no exterior, tem sido muito grande e a Marinha do Brasil, adquirindo essa aeronave com todos esses sensores, vem ampliando muito a sua capacidade de medida de apoio e contra a guerra eletrônica.